Quando ouvimos falar sobre a Venezuela nos noticiários, normalmente estamos diante de manchetes que mencionam a grave crise econômica vivida por lá. A Venezuela vai terminar o ano como o país mais pobre das Américas. Mas você já parou para pensar no que exatamente acontece nesse país vizinho? E como a situação ficou assim tão ruim? Não é nenhuma novidade que os venezuelanos convivem com uma grande crise humanitária que faz com que a população sofra com a falta de alimentos, remédios e vários outros itens de necessidade básica. Mas como tudo isso começou? Bem, é impossível falar na história recente da Venezuela sem citar a caminhada do presidente Hugo Chávez, que chegou ao poder em 1999, depois de ganhar as eleições do ano anterior. Ele viria a sair vitorioso das urnas outras três vezes, governando o país entre os anos de 1999 e 2013. Ao longo do seu mandato, Chávez tomou medidas que, aos olhos de muitos especialistas, trouxeram benefícios em certas áreas do país, mas a um custo muito alto. Por meio de um complexo processo de distribuição de renda, Hugo Chávez conseguiu aumentar o PIB do país, diminuir a pobreza e baixar consideravelmente os índices de mortalidade infantil. No entanto, o ex-presidente, que faleceu em 2013, é visto também como responsável pelo enfraquecimento da democracia do país. Prova disso é que, durante o seu mandato, Chávez aumentou o número de juízes do Supremo Tribunal do país de 20 para 32, praticamente aparelhando o órgão com a indição de 12 defensores ferrenhos do seu governo. Suas manobras para perpetuar-se no poder fizeram com que a Venezuela passasse por uma perigosa divisão entre os apoiadores de Chávez e aqueles que queriam tirá-lo da presidência de qualquer forma. Basta lembrar, por exemplo, do que aconteceu em 2002, quando o país passou por uma turbulenta tentativa de golpe de Estado. Nicolas Maduro e a queda da economia Depois da morte de Hugo Chávez em 2013, Nicolas Maduro foi eleito novo presidente da Venezuela e a situação econômica do país caiu de forma vertiginosa desde então. Com a queda no valor do petróleo, principalmente a partir de 2014, a Venezuela começou a sofrer com a perda da sua principal fonte de riqueza. Para se ter uma ideia do tamanho da crise, o valor do barril de petróleo era de 111,87 dólares em junho de 2014, e esse valor caiu para 48,7 alguns meses mais tarde, em janeiro de 2015. Como o país não havia se preparado para esse cenário, o resultado foi catastrófico e as importações precisaram ser reduzidas à força. Sem importações, a Venezuela começou a sofrer muito com a falta de abastecimento de itens básicos para a sobrevivência, como remédios, alimentos e produtos de higiene. Além da queda no preço do petróleo, os especialistas também apontam a estatização da massa, promovida pelo governo chavista, como outro valor crucial para a crise no país. Afinal de contas, com vários serviços estatizados, houve também uma perda na produtividade desaquecendo a economia. Para agravar ainda mais a situação, os Estados Unidos passaram a impor várias sanções à Venezuela, sobretudo por conta dos problemas com a democracia do país. O resultado disso tudo é um país com uma economia extremamente fragilizada, que sofre para importar produtos importantes para o dia a dia da sua população. Além de uma imensa instabilidade política, que coloca em risco a democracia venezuelana. Mas afinal, o Brasil corre risco de trilhar o mesmo caminho? Brasil e Venezuela são países muito diferentes, com contextos políticos e econômicos distintos. Mesmo assim, muita gente gosta de dizer que os brasileiros precisam tomar cuidado para não embarcar no mesmo caminho da crise econômica venezuelana. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a economia do nosso país é bastante diversificada e, de certa forma, estável, não dependendo apenas de um único produto ou comodite. Cenário este que, como vimos, é exatamente o oposto do que vivia a Venezuela antes da crise no valor do petróleo. Porém, é crucial que o Brasil reforce cada vez mais as suas instituições democráticas para que o poder continue sempre emanado do povo, como prevê a nossa Constituição. Afinal de contas, um dos fatores mais relevantes para a crise na Venezuela foi a instabilidade política e o aparelhamento do Estado, algo que deve ser sempre combatido. Com políticas econômicas sustentáveis, investimentos relevantes em educação, saúde e infraestrutura, bem como o fortalecimento das instituições democráticas, é muito improvável que o Brasil siga o mesmo caminho da Venezuela. Legenda por Sônia Ruberti